Por que que a porta tá fechando sozinha? Ai, Marcelinho. Fala que foi você que empurrou essa porta. Eu me encostei, mano. Gente, gente, gente. Ó, é o seguinte. Tá acontecendo uma coisa bizarra aqui na mansão da Elo. Eu e o Biel, a gente tá aqui na cozinha, né Biel? Sim. Tomando uma água. É, eu tenho que tomar água pra recalmar, porque tipo assim, né? Essas paradas que tão acontecendo é bizarro. É bizarro pensar. É muito bizarro. E tipo assim, tudo acontece exatamente nessa hora que a gente tá vendo aqui agora. É incrível que isso não houvesse com a gente. Só acontece com a gente. Só com a gente. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, eu vou tentar explicar. A gente tá na mansão da Elo. Já tem uns dois dias, mais ou menos, né Marcelinho? Ó, Biel. Porém, ontem à noite foi a primeira noite que a gente passou aqui. Aconteceram algumas coisas bizarras. Aconteceram alguns episódios que deixaram a gente um pouco preocupados. O primeiro episódio foi que eu, o Biel e o Marcelinho, a gente estava ali, ó. Bem ali naquelas cadeiras ali de fora. Quando, simplesmente, eu olhei aqui pra dentro e eu vi aqui, ó. Atrás dessas cadeiras, bem aqui, ó. Correndo daqui lá pra fora, que a porta tava aberta. Uma mulher. E foi bizarro, porque quando ela passou pela porta, ela desapareceu. Na hora, claro, eu fiquei assustado. Contei pra todo mundo, né? Falei, calma, eu acabei de ver uma mulher correndo de dentro pra fora. Todo mundo, obviamente, não acreditou de início, né? Não, eu não acreditei de... Tanto é que eu não acreditei e eu fui atrás. Exatamente. Não, é pior que o Biel até foi atrás pra ver se encontrava alguém e não achou ninguém. Não, e pior, eu morrendo de medo, né? Porque eu tenho medo desses negócios. Vai que eu chego lá pra mim, prego assim. Não, mas a gente não ia deixar, eu ia estar atrás de você. Ah, ia. Mentira, eu ia sair correndo de medo. É, verdade. Depois que isso tudo aconteceu, o Biel foi atrás e tudo mais, aconteceu uma coisa mais bizarra ainda. Um outro integrante da ELO, que estava em outro quarto, do outro lado da casa, chegou pra gente e perguntou. Vocês ouviram isso? E aí eu respondi, não. A gente respondeu, não, ninguém ouviu nada. Isso já era de madrugada também. E aí ele simplesmente falou pra gente que escutou no teto do quarto onde eles estão dormindo, barulho de passos. Só que passos, não passos normais. É, passos tipo assim. Eram passos fortes. Exatamente, eram passos muito fortes. E de caminhada. Uma pessoa que estava provavelmente caminhando. E falou que estava no círculo, estava no escocinho. Isso, exatamente, estava em círculo. Tipo, ele estava envoltando pelo quarto. Trinta minutos. Foi trinta minutos de passos diretos. Claro, a gente pode pensar, pô, a casa é uma casa de dois andares. Pode ser que em cima alguém tenha andado e embaixo alguém escutou. O problema é que era de madrugada. Então, tipo assim, todo mundo da Elo estava dormindo. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, tanto é que a gente não ouviu os passos. Sim. A gente não ouviu. A gente simplesmente não ouviu os passos. Só as pessoas que estavam nesse quarto que escutaram os passos e aí contou pra gente. Quem dorme no quarto em cima, na verdade, é um outro integrante da Elo. Hoje de manhã a gente perguntou a esse integrante da Elo se ele havia andado pelo quarto às duas, três horas da manhã. E o que ele disse, Biel? Ele disse que não fez nada, que não ouviu nada. E que foi dormir cedo. Ele foi dormir cedo e o sonho dele é pesado. Então assim, ele não passa a mínima ideia do que aconteceu. Foi bizarro. Foi bizarro mesmo. Inclusive, é o seguinte. Hoje a gente está no mesmo horário. Pra que, Biel? Pra poder ver se acontece de novo a mesma coisa. Pra gente desvender esse mistério. E olha, a gente não está mentindo. Olha que horário. Uma hora da manhã, praticamente. Falta quatro minutos pra uma hora da manhã. Meia-noite e cinquenta e seis. Exatamente. Meia-noite e cinquenta e seis, mano. Dá muito tarde. E foi mais ou menos esse horário. É madrugada. Não, tipo assim, o Bacete está tomando banho. Ah, é o Marcelinho. Porque o Marcelinho, quem não sabe... Ah, inclusive, a gente acabou de escutar um outro barulho de móvel arrastando. Foi, foi. Agora foi. Só que a gente achou que era a Ninha. A gente achou que era a Ninha. A Ninha está estudando. Do lado ali. Só que a gente perguntou a Ninha. E ela disse que não foi ela. Inclusive, eu estou ouvindo barulho... Ah. Agora eu fui ela. Oi, tudo bem? A Ninha, tinha sido você que tinha feito barulho aqui? Não, eu já falei que não. Para de me assustar. A gente não está assustando, é real. A Ninha, a gente não está fazendo para te assustar. Eu juro que a gente ouviu um barulho de móvel arrastando. Gente, não fui eu. Eu queria um posto que tivesse... É bizarro real. É o seguinte, é mais real do que a gente imagina. Não, e pior, o Marcelinho estava na piscina e viu isso aqui, ó. Será que a gente vai conseguir mostrar? Não sei. Só dá um som só. Ele está abrindo a porta. A gente vai ter acesso ao lado de fora. Vai, vamos lá. Põe um flash. Olha isso, galera. Vocês estão conseguindo ver na porta uma marca de dedos? Vai descendo para cima ou para baixo, Biel? Não sei se é para ver. Mais para lá, mais para lá. Olha isso, galera. Olha a marca de dedo. Olha a marca de dedo, galera. Não dá para falar aqui a nossa mão, porque a nossa mão é muito grossa. Não dá, não é a nossa mão. Não é. É um outro tipo de mão. Enfim, bizarro. Muito bizarro. Ninguém entende o que está acontecendo aqui. O quê? Você escutou alguma coisa? Não há vendo. Eu tenho uma luz que está acesa bem ali na frente. E aqui é o meu botão de todo mundo. Olha lá, está vendo? Tem uma luz acesona lá na frente. Está onde? Deixa eu ver se consigo ver com a câmera. Eu acho que estou conseguindo pegar. Eu acho que a câmera está vendo. Ali, ali, galera. Uma luz bem ali. Estão vendo? Estão vendo a luz acesa? É bizarro. E porque aqui é tudo isolado. Então, tipo, é um condomínio isolado, mas não tem casa do ladão, assim. Tudo isolado. E a gente achou que era barulho cheio de gato. Porque você tem muito gato no condomínio, né? Gato, cachorro, essas coisas. Mas não era, mano. Não era. Um gato, um cachorro não vai arrastar um móvel. Não vai. Não vai fazer passos no quarto de cima da casa. Não vai. Não vai, inclusive, passar correndo com o cabelo de mulher dali lá para fora. Que foi o que eu vi. Meus próprios olhos. Não, mas também é assim, né? Então, venhamos. Você viu a porcaria ali da rede e falou que era a mulher de véu. Mas, Biel, eu... É porque eu estava assustado. Eu estava assustado. É porque, galera, o que acontece? Quando eu estava aqui, eu falei que eu vi uma outra mulher. Aonde? Para, galera. Cala logo. Não. Aonde? Ali? É o quarto ali em cima, né? Tomara que seja a linha subindo para o quarto, né? Vamos explorar alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Lá vem aqui. Por favor. Vem aqui para fora. Por que está tudo molhado aqui? Eu não sei. Ah, é o Marcelinho que estava lá para cima. O que acontece, galera? A gente já explorou aqui uma vez com o Biel. Só que a gente foi para um caminho bem bizarro que tem ali no fundo. Inclusive, passa no canal do Biel que esse vídeo deve ter saído lá já. Só que a gente não explorou mais, Biel. Falta a gente explorar alguns outros lugares. O que você está ouvindo? Não, eu só assustei. Você está assustado com o quê? Ué, hoje está tudo apagado. Deixa eu acender a luz. Ai, meu Deus do céu, galera. Está uma situação bem complicada aqui. Aê, agora eu estou mais tranquilo. Galera, aqui é um lugar muito maravilhoso, muito bonito. Porém, quando chega essa hora, fica assim. Só que tem luz e o resto tudo fica escuro. Entendeu? Ali, inclusive, tem o quê, hein? Se vocês avistarem alguma coisa, porque rola muito da galera fazer vídeo. E a galera que está assistindo, os inscritos, vêem alguma coisa no vídeo que a gente não viu. Então, se vocês avistarem, por favor, comentem embaixo. E comentem o minuto que vocês viram o que vocês forem ver. Fechou? Porque está uma situação bem complicada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o lado. Porque aqui a gente não explorou no seu vídeo, Biel. É, aqui a gente não veio. Aqui a gente não deixou ligar o flash, então... Foi um flash forte na casa. Aqui começou a ficar de madeira. Então, pode ser que a gente tenha ouvido passos aqui, né? É, pode ser que eles tenham vindo aqui. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão os integrantes da área vão assustar de novo. Porque é tipo, o quarto deles é esse aqui, ó. É verdade. Eles podem assustar de novo com a gente. Não, assustar de novo achando que é alguém, sendo que é a gente gravando. Tá. A gente tem só que explorar e com cuidado, Biel, porque tem cobra também. Cara, não dá pra ver nada. Olha isso. Dá pra ver só aqui pertinho da gente, só que mais pra frente não dá pra ver quase nada. Ali já é a rua. Inclusive, isso aqui faz um barulhão, hein? Tá, aqui na frente da casa, a gente percebe que não tem nada. Só que aqui é muito escuro. Pra lá, galera. Vocês não estão conseguindo enxergar mais pra lá. O quê? Que susto. Eu juro que tinha algum bicho ali. Aonde? Caraca, esse tapete? É um tapete. Meu Deus, não é um tapete, não. O que é isso? Eu assustei o Marcelinho. Caramba, que susto. Oi, Marcelinho. Ele tá do lado de dentro e a gente tá do lado de fora. Eu acho que você tá dando problemas pra abrir a porta. Eu não sei abrir a porta. Ele não tá conseguindo abrir a porta. Marcelinho, se a gente ficar preso, salva a gente. Ele não tá ouvindo. Salva a gente. Help. Para com isso, Guilherme. Você tá assustando ele. Ou, isso aqui é simplesmente uma pedra com o formato de um cachorro deitado. Eu acho que ele tá conseguindo abrir. Ele conseguiu? Conseguiu abrir? Tá trancado. É. É, deixa pra lá. Deixa quieto. Deixa pra lá. Bia, eu não quero ir mais pra lá. Que susto. Que susto, Marcelinho. Você conseguiu abrir. Eu não fiz nada. Como assim? Eu não fiz nada, a porta tava trancada. Que bizarra. A porta abriu tudo e nada. O bicho. O quê? O bicho vado passou que é um morcego. É um morcego que chama. Por que a porta tá fechando sozinha? Ai, Marcelinho. Fala que foi você que empurrou essa porta. Eu me encostei, mano. Você não encostou na porta? Tá. Essa porta eu acho que não vai mexer porque não tem ninguém aqui. Sai. Sai, corre. Sai. Pelo amor de Deus. Corre. Corre, Guilherme. Corre. Pelo amor de Deus. Corre. Corre. O que foi isso? Quando eu falei que a porta não ia se mexer porque não tinha ninguém. A porta fechou totalmente. Eu vou entrar. O que foi isso, Marcelinho? A porta se fechou sozinha. A porta se fechou sozinha. Trancou? Ela tava trancada. Você tá brincando comigo? Gente, a porta se fechou e trancou sozinha. Eu acho melhor a gente dormir. Não estamos em horário mais pra brincadeiras. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar essa exploração pra um próximo vídeo. Que susto, Biel. Não me assusta assim. O que ele tá fazendo ali, velho? O que? Ela tá fechando de novo. A gente abre, ela fecha. O pior é que ela fecha e tranca sozinha. Onde ele tá indo? A porta, ela se trancou sozinha. E aí o Marcelinho abriu e ela fechou e se trancou sozinha de novo. Eu não quero mais. Não. Eu não tô aguentando. Galera, é o seguinte. Se vocês tiverem visto alguma coisa nesse vídeo, comenta aí. Sério, comenta porque eu não tô conseguindo mais. Eu vou deixar esse vídeo por aqui porque eu tô muito preocupado e eu quero ir pro quarto dormir. Sério. É... O que é isso? Para, 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 para. O que foi isso? Para, para. Você ouviu esse barulho? Não, para, para. Alguma coisa caindo? Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos dormir. É isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Beijo. Vamos dormir. Por favor. O que foi isso? Oh, chega, velho. Chega. Vamos dormir. Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.